Serra Imóvel, oferecimento Pet Vasques Imóveis, Nobre Imobiliária, Estúdio Itália, um diferencial para a sua casa, JR Voice, sua residência com classe e elegância, Morena Decor, a grife da sua casa, e Artefatos Teresópolis, a solução para a construção da sua casa. Olá, está no ar o Serra Imóvel e TV, a mais nova produção da Forpress Comunicações. A cada edição, o nosso programa vai mostrar as melhores opções do mercado imobiliário para quem quer vender, comprar ou alugar imóveis nas principais cidades da região serrana. Veja os destaques dessa edição. Olha só que oportunidade maravilhosa de você adquirir o seu imóvel financiado pela Caixa. Olha só que maravilha de apartamento. São dois quartos, sendo um deles com varanda. Uma excelente oportunidade para quem quer morar num dos condomínios mais valorizados de Teresópolis, o Condomínio Roseiral, no bairro Parque do Ibuí. Se você quer conforto e praticidade com tudo pertinho de você, esse apartamento de dois quartos com tudo o que você pediu. Olha só que oportunidade. Um galpão para alugar com aproximadamente 600 metros quadrados, sendo 300 metros quadrados de área coberta. Que maravilha esse apartamento de três quartos no Talmaturgo. Ele tem sala em dois ambientes, suíte com armário, dois quartos e banheiro com blindés. Preste atenção nessa casa com sala em dois ambientes com lareira e varanda fechada. Você gosta de coisa de primeira? Então não vai perder a oportunidade de morar nesta casa em Albuquerque. Ela tem dois andares de muito conforto e praticidade. E ainda, os cuidados que você deve tomar para comprar um imóvel. Já deu para sentir que essa estreia do Serra Imóvel e TV vem com tudo para mexer com o mercado local. Então fique ligado que depois dos nossos comerciais, você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado imobiliário da Serra Tuminense. Música 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 Música